Nós passaremos aos trabalhos de hoje, segundo dia, declaro aberto os trabalhos e convido para a primeira exposição o doutor Martin Blank, professor associado aposentado do Departamento de Fisiologia e Biofísica Celular da Universidade de Medicina de Colúmbia, nos Estados Unidos, representando a Sociedade Amigos do Bairro Cite Boa Sava e Sociedade Amigos do Alto de Pinheiros. Sua silência dispõe de 15 minutos para a sua exposição. Boa Sava e Sociedade Amigos do Alto de Pinheiros Eu gostaria de apresentar-lhes uma palestra sobre o tópico... O título da minha apresentação é Cabos de Eletricidade, Saúde e DNA. Os problemas com a saúde começaram com os cabos de eletricidade, e na verdade as pessoas que começaram isso foram os engenheiros, e eles são aqueles que começaram a tomar decisões sobre as linhas de transmissão, porque eles detinham esse conhecimento. Mas agora que os cabos de eletricidade estão relacionados à saúde, agora nós precisamos de outro tipo de conhecimento, ou seja, conhecimento de saúde. E é por isso que agora nós temos epidemiologistas participando desse tipo de conhecimento para começar a lidar com a questão da saúde pública. E essas pessoas contribuíram para o que nós chamamos de Cabos de Eletricidade. O que aconteceu foi... Bom, nós precisamos de um conhecimento da biologia. A questão é que as pessoas chamaram a epidemiologia para... A tradução pede desculpas, nós estamos tendo interferência no som. Então, nós realmente precisamos de saber, temos a ciência... Deixe a ciência. Apparentemente, há interferência com a tradução. A câmera está boa, a câmera não está boa, a câmera está boa. Está chegando para mim. A tradução pede desculpas, nós estamos tendo interferência. Ah, mas isso não funciona. Ah, não. É, para todo mundo da câmera parar de falar, por favor. Ok. É isso ok agora? Ok. Desculpe-me pelos problemas técnicos, mas, bom, agora nós temos a biologia para tentar entender o que está acontecendo com a questão das cabos de eletricidade. Os cabos de eletricidade têm uma variedade de tipos de energia diferentes que são transmitidos. A faixa seria de... A faixa de voltagem é bastante ampla, e os campos elétricos também têm uma variedade, e muitas vezes nós não sentimos isso, eles são invisíveis. Porém, se nós temos uma lâmpada fluorescente aqui, nós vamos ver que ela poderá ser acesa. E os campos eletromagnéticos, nós também não sentimos. De mais de qualquer maneira, nós temos vários estudos que mostram que as doenças... que existe uma relação entre esses campos e a leucemia, por exemplo, de 3 a 4 miligauss. Essa seria uma referência para essa relação. Miligauss seria de 0,3 a 0,4 miligauss. Os valores são um pouco difíceis de serem entendidos, porque existem duas referências aqui de medida, o miligauss. Mas, de qualquer maneira, vocês têm que entender que aqui nós temos valores muito baixos. E os valores ficam até mais baixos se, por exemplo, tomarmos como referência as crianças... quando nós levamos em consideração os danos de DNA. Alzheimer é uma outra doença que também está relacionada aos campos eletromagnéticos. Depois, nós temos aqui de 0,5 a 0,8 microtesla, que também está em relação ao Alzheimer. E quanto mais você viver perto desses campos... Isso foi um estudo que foi feito na Suíça, nós temos várias pessoas que tiveram envolvidas nesses estudos. Não somente existe uma relação, mas também existe uma dupla probabilidade. Isso foi duas vezes maior a chance de uma pessoa que vive perto desses campos do que uma pessoa que não viveu perto desses campos. Também existe aqui com relação ao câncer de mama, nós temos também essa relação com os campos eletromagnéticos. Também existe um estudo recente, que na verdade é que se chama Eletricidade Suja, que revisou todas as informações sobre os campos eletromagnéticos por 50 anos e descobriu que a eletrificação foi espalhada pelos Estados Unidos, mas não de forma uniforme, mais no norte do que no sul. Ele seguiu os atestados de óbito de diferentes áreas e descobriu que existe uma correlação com a eletrificação. Aqui nós temos a correlação com as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e suicídio. Acredito ou não, as pessoas, existe uma relação entre suicídio e o campo eletromagnético, ou seja, afeta de fato a vida das pessoas nesse sentido também. As pessoas não são somente um exemplo único que os estudos enfocaram. Nós temos também a exposição fetal. Nós temos, por exemplo, uma única exposição maior de 16 miligaus pode provocar um aborto. Asma também, as pessoas que... Bom, isso na verdade foi feito pelo Dr. Lee. As mães que foram expostas a esses campos, Esses campos foram medidos... Bom, a referência foi aquelas mães que estavam utilizando equipamentos que emitiam esses campos. Aí nós temos uma probabilidade de duas vezes mais do feto desenvolver asma se ela for exposta a um campo eletromagnético maior que 2 miligaus. A obesidade também... Aqui nós temos duas vezes maior a probabilidade da pessoa desenvolver a obesidade ou do feto se exposta a um valor maior de 2,5 miligaus. Inclusive, a obesidade é uma das epidemias que está afetando os Estados Unidos no momento, só para lembrar. Bom, eu foquei aqui nos campos que estão aqui nessa faixa aqui. Vocês podem ver que a maior parte do que está acontecendo... Bom, essa parte aqui, telefone celular, Wi-Fi, medidores de consumo de energia elétrica, isso não existia quando os humanos estavam sendo desenvolvidos. A maior parte do tempo, sem os humanos, não existia essa exposição a esses tipos de campos. Portanto, esses campos não são naturais. E os nossos corpos estão respondendo a isso como campos não naturais. Bom, essas respostas aqui não foram algo que as pessoas descobriram lendo alguma coisa. Na verdade, se tratam de relatórios que foram publicados. Por exemplo, o doutor Alan Frye, que trabalhou com a audição de micro-ondas, também trabalhou com a questão de derrame da barreira hematoencefálica. Ele trabalhou com aqueles que estavam trabalhando com a instalação de radar dos Estados Unidos. Também a Marinha dos Estados Unidos, eles também se interessaram pelo assunto. E o Dr. Blaser, ele foi indicado pela Marinha para que eles pudessem desenvolver ou pesquisar os estudos sobre o SEM, o campo eletromagnético. Nós temos uma bibliografia de mais de 2.300 artigos de estudos. Portanto, eles já entendem a importância desse assunto. O Dr. Milton Zaret, em 1973, também descobriu que há um claro e presente e sempre crescente perigo para a população de nosso país pela exposição a toda porção do espectro eletromagnético não ionizante. Mas, na verdade, um conhecimento claro foi quando, em 1979, esses dois autores, no final do slide que vocês podem ver, eles publicaram a relação entre leucemia e campo eletromagnético. Aqui também gostaria de lembrar-lhes sobre o princípio da precaução, que foi, na verdade, lançado aqui mesmo no Brasil, em 1992, pela Declaração do Meio Ambiente do Rio, que diz que, bom, para proteger o meio ambiente, a abordagem da precaução deve ser amplamente aplicado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaças de dano sério ou irreversível, a ausência de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas custo-eficientes para evitar a degradação ambiental. Como resultado, nós temos aqui... Bom, isso foi adotado pela União Europeia, e como resultado, também, eles fizeram algumas estipulações. Aqui, nós podemos ver que, na verdade, as frequências, as EPFs, frequências extremamente baixas, são um possível cancerígeno. Em 2011, também foi visto que a radiofrequência, as microondas, também são possíveis cancerígenas. Bom, eu já mencionei aqui o trabalho do Sam Millen sobre a influência da eletrificação dos Estados Unidos quando causa várias doenças, como câncer, doenças cardiovasculares, suicídio, mas a coisa interessante é que ele diz que, como resultado dos aparelhos, quando nós utilizamos os aparelhos, quando nós pegamos a energia dessas linhas de 60 Hz, nós, na verdade, aumentamos as frequências, ou existem muitas frequências mais altas, de 2 a 150 kHz. Portanto, existem outras frequências também que causam doença. Um estudo bastante conhecido em San Francisco que utilizou como referência essa torre Sutro, que, se vocês observarem os dados aqui, alcançados, nós temos aqui estudos de 50 anos, dados que foram acolhidos em um período de tempo de 50 anos. Nós temos um risco relativo aqui para cânceres infantis. Vocês podem ver aqui que é elevado e que diminui a partir do momento que nós nos afastamos da antena. Então, o que acontece? Bom, se observarmos aqui o valor de 3 km, por exemplo, que seria de 3 milhas, mais ou menos, bom, enfim, e se observarmos o risco relativo aqui, que seria de 5 a 6, significa que se nós moramos a partir, nessa distância de 2 milhas, na verdade, você vai ter aí um risco aproximado de 5 vezes maior de desenvolver o câncer. Agora, o que acontece? Quando nós medimos uma densidade de eletricidade, na verdade, eles viram que essa densidade era mil vezes mais baixa que o padrão de segurança, mesmo eles, portanto, sendo muito inferior ao padrão de segurança. Só que o que acontece no Brasil aqui? Bom, nós temos aqui um aumento do campo eletromagnético da estação de base. Na verdade, é um diferente tipo de sinal. E aqui também, nós tivemos um aumento na voltagem do campo e também em termos de densidade de energia em um período de 5 anos. Bom, e aqui nós temos... Bom, e aqui nós temos a relação aqui às mortes por câncer perto do centro da cidade, que é algo bastante semelhante ao que aconteceu ao estudo que foi feito em San Francisco. O slide anterior que eu mostrei, nós temos aqui um raio de 100 metros estando relacionado com essa razão de 4.342 por mil. Bom, aqui nós temos aqui os telefones celulares e câncer de cérebro. Existem vários estudos, mas, na verdade, esses são os estudos-chave. Eles também encontraram aqui que existe uma relação quando esse aparelho é utilizado ainda na juventude ou de forma precoce. Bom, aqui esse é um estudo com dados com um período de tempo de 50 anos. Nós temos aqui os tumores da glândula se elevar relacionado com o uso de celulares. Bom, um, então, que nós temos aqui a glândula parótida e aqui nós temos as glândulas protegidas abaixo. Vocês podem ver aqui que, quanto mais exposta a glândula está nesse campo, maior a possibilidade dela desenvolver o câncer. Inclusive, esse período de tempo aqui, vocês podem ver, é quando o celular se tornou popular e começou a ser mais usado pela população. Quando nós falamos de câncer, nós todos percebemos que, na verdade, estamos falando de uma doença molecular, não é algo infeccioso, portanto. Então, nós estamos falando de mutações no DNA que fazem com que as células se tornam, começam a se multiplicar loucamente, digamos assim. Se vocês observarem aqui no DNA, que é um dos cromossomos do nosso corpo, e se observarmos aqui os DNAs, na verdade, se tratam de moléculas muito grandes, teriam um comprimento de 2 metros e teriam 3 bilhões de pares de base. Então, para elas se tornarem tão pequenas, elas têm que estar muito compactadas. Então, esses filamentos são compactados e recompactados, e aí nós temos um empacotamento, digamos assim, desses filamentos. Bom, aqui nós temos o DNA, as mudanças que acontecem no DNA que estão relacionadas ao câncer, isso acontece durante o período de síntese de proteína, porque existem algumas, obviamente que existe uma taxa de erro durante esse processo. Os erros são muito baixos, seriam da ordem de 1 em cada 10 mil repetições. E essas mudanças acontecem quando existe a divisão celular. Quando as crianças estão se desenvolvendo, obviamente, como elas têm um metabolismo muito rápido, elas têm uma divisão, elas podem sofrer mais com isso. Nós temos também vários tipos de mecanismos de reparação. Quando eles não funcionam tão bem, obviamente que existe uma maior chance da pessoa desenvolver câncer. Bom, só para lembrar, cânceres acontecem em basicamente todos os tecidos humanos. Bom, eu vou... Bom, existe um aumento no dano do DNA enquanto... E existe uma relação com o envelhecimento. Esse foi um estudo que foi feito na Islândia. Essa foi uma tentativa de tratar essa questão do dano no DNA. E foram estudadas as crianças. E foram rastreados... Os genes foram rastreados até... Ou os genes da sua mãe ou do pai. Nós podemos ver aqui que existe um aumento no dano de DNA a partir do momento que o pai... Ou seja, quanto mais velho o pai for, maior existe a possibilidade da criança ter essas mutações, já que o homem... Produzem o esperma ao longo da maturidade, enquanto a mulher já nasce com todos os seus ovos, portanto, estão sujeitos a essas mutações. E é por isso que eles começam a produzir... Bom, existem mutações em células de hematismo masculinas que dobram a cada 16 e meio anos. Existe, inclusive, uma relação entre o autismo e a esquizofrenia nesse sentido. Bom, o dano do DNA está ligado ao campo eletromagnético. Esse é um dos exames que foi conduzido. Se colocarmos as células DNA em um campo eletromagnético, eles são quebrados. Inclusive, esse é um estudo que foi desenvolvido onde nós podemos ver a migração do DNA nesse campo. Inclusive, nós fizemos um estudo em Colômbia que diz que, na verdade, o DNA é ativado pelo campo eletromagnético em valores bastante inferiores. Assim como as células respondem ao cortisol e adrenalina quando nós somos ameaçados, as células também respondem ao estresse quando estando em um campo eletromagnético de referências bastante baixas. Bom, aqui nós temos aqui o DNA associado a uma proteína específica, a HSP, e vimos como ela reage ao campo. E nós encontramos que parte disso é graças à interação com os campos eletromagnéticos e a outra se dá graças à interação com o calor. Ou seja, se nós simplesmente aumentamos a temperatura, portanto, a temperatura causa isso. Mas, na verdade, eles são muito mais acessíveis aos campos eletromagnéticos do tipo não térmico. O HSP é uma proteína de choque contra o calor, mas nós também temos outras proteínas contra esse campo não térmico. Nós podemos ver aqui essas especificidades ao campo eletromagnético que está no DNA. Para que vocês tenham uma ideia, esses campos que ativam o DNA são de ordem de menos um microtesla. Eu vou tentar resumir muito rapidamente, eu tenho mais material, mas a questão que eu gostaria de levantar é que existe muita demonstração sementífica que está disponível e que mostra essa relação com o DNA. Essa questão dos estudos epidemiológicos que dizem que existe um aumento da incidência de doenças relacionada com uma auto-exposição, na verdade, é um ótimo argumento para argumentarmos como os celulares, o Wi-Fi e vários outros aparatos que estão em nossa vida, de fato, podem causar problemas uma vez que estejamos interagindo com estes. E a interação com o material biológico, como já foi demonstrado em muitas ocasiões, bom, acredito que seja importante reconhecer isso e não simplesmente confiar nos dados dos epidemiologistas e engenheiros. Não que os seus conhecimentos não sejam importantes, mas, na verdade, os seus conhecimentos não são suficientes. Nós precisamos de mais conhecimento, conhecimentos mais específicos para que nós entendamos que essas doenças, elas se dão no nível até mais básico ou fundamental, que seria o conhecimento biológico. Eu gostaria que o professor, se pudesse responder, se o nível de radiação admitido pela Organização Mundial de Saúde, ela é para exposição permanente ou para exposição temporária a campos eletromagnéticos, a campos eletromagnéticos, enfim, naquela tabela que, segundo diz o setor elétrico, está sendo obedecida. Eu acredito que... Bom, na verdade, o que eu gostaria de dizer com relação a isso, os estudos que foram conduzidos mostram que uma única exposição, nesse caso de 1,6 microtesla, foi suficiente para aumentar o risco de aborto em 10 vezes. Então, acredito que, a alguns momentos, uma única exposição pode ser esmagadora e pode causar muitos danos àqueles sujeitos à exposição, nesse caso, para o feto. Mas, aqui seria a exposição que pode levar a danos. Os estudos que foram conduzidos na Suíça com Alzheimer mostram que, em 5 anos de exposição, depois em 10 anos, em 15 anos de exposição, bom, o aumento, existe um risco aumentado à medida que mais anos são acumulados perto desses campos. Acredito que, em campos bastante altos, nós podemos ter cânceres bastante agudos, mas, para exposições constantes, nós temos aí desenvolvimento gradual, que também pode ser bastante prejudicial, porque o câncer demora muito tempo a ser desenvolvido. Bom, se nós estamos lidando com câncer, nós vamos ter que esperar talvez duas décadas. Mas, de fato, eu tive um amigo íntimo que morreu somente porque ele se expôs única vez a um asbastos, amianto, e depois de 25 anos, ele foi diagnosticado com uma doença, e depois nós pudemos observar a relação de sua doença, que foi fatal, com a sua exposição única ao amianto. não é como a gripe, na verdade, sem o campo eletromagnético é algo sutil. obrigado. Obrigado. Agradeço. Obrigado.